Bom dia, a gente começa mostrando a história da mulher que foi considerada morta pela terceira vez consecutiva pela Receita Federal, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Que coisa, hein? Com o erro a conta bancária e o registro das contribuições ao INSS dela, foram cancelados. Maria Auxiliadora está acordada, respira e o coração bate como de uma pessoa saudável. Mas para a Receita Federal, há quase dois meses, ela está morta. Fui no banco, estava lá como morta. Até a minha gerente se assustou, falou, sua conta aqui, você morreu, simplesmente cliente falecido. O cadastro do órgão confirma que no dia 12 de novembro do ano passado, o CPF da cabeleireira foi cancelado. A Maria Auxiliadora soube que estava morta quando foi passar no caixa de uma loja. Você pode até ser presa por isso, se a gente chamar a polícia e te denunciar por você estar agindo de má fé. A conta no banco foi bloqueada. Sem o CPF, ela também não conseguiu comprar a passagem para visitar a família no Nordeste no final do ano. E a resposta da Receita pela confusão também não veio. Falaram para mim que não conseguiram me ativar de novo, porque deram baixa em mim também, em outro órgão do MPS, então não tem como eles me ativarem. A Maria Auxiliadora procurou a ajuda de um advogado. Isso porque essa é a terceira vez que a cabeleireira é declarada morta pela Receita Federal. E agora a situação ficou ainda mais grave. Até o registro das contribuições que ela faz ao INSS para poder se aposentar foi cancelado. O advogado procurou a Receita, que tem 48 horas para se explicar. Depois que conseguir provar que a cliente está viva, vai entrar com uma ação indenizatória. Acredito sim que houve falha humana. A cabeleireira sabe que o motivo é grave, mas já até se acostumou com as piadas dos filhos. Valeu que eu sou a morta-viva. Obrigado.